Olá pessoal, hoje a ex-BBB Thaís Brás postou um vídeo nas redes sociais mostrando um pouco os presentes que ela recebeu de fãs e ela disse que está ficando até mal acostumada com isso e ela também cortou os cabelos, será que vai vir visual novo? depois disso ela teve um encontro com o Ker Cardoso, que foi a primeira eliminada da edição desse BBB 21 e antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha, se inscrever no canal que é muito importante vamos assistir o vídeo? Ah, depois de 80 dias, uma noite de sono, eu não estou acreditando que eu dormia uma noite de sono, sério mas vamos acordar, porque hoje tem muita coisa para fazer, estou ansiosa para o dia de hoje olha meu bom dia, com quem? Romeu, Eric, que time é esse galera? Estou demais olha que lindeza, então, tipo assim ai, vocês estão me acostumando muito mal, sério eu vou ficar acostumada, hein eu vou ficar ai, fora vários chocolates ali que eu já comi metade, né porque Mishepa tinha fome de chocolate olha quem chegou para me visitar ai, gente beijo do céu beijo do céu